Galera, joga velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, eu vou contar até 5 O objetivo de vocês é clicar no gostei e deixar um like aí, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 Quem clicou no gostei em 5 segundos, comenta, like da sobrevivência E lembrando galera, quem quiser me seguir no Instagram, é só procurar velhote do Youtube lá no Instagram Que você encontra o meu Instagram, que eu posto vários vídeos, converse com os inscritos, mando recado para os inscritos Então, me segue lá, ok? E hoje galera, nós iremos jogar um jogo super legal, que é de sobrevivência O nosso objetivo é sobreviver nos vários mapas que tem aqui É um jogo novo que eu encontrei, lembra muito aquele sobreviva aos desastres Só que eu não sei como que é, o que vai ter aqui Então, vamos acompanhar esse vídeo Então vai lá começar galera, olha o tanto de pessoas que tem aqui Qual será o mapa que vai ser votado ali, acho que... Ah, tem que votar, votaram no Egito Então, vamos ter que sobreviver no Egito E eu não sei o que que tem aqui no Egito, olha o tanto de gente Vou para a pirâmide, dá para entrar na pirâmide, vamos? Está todo mundo correndo Ei, me espera, por que eu sou tão lento assim galera? Será que eu preciso aprender a correr? Vamos, 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 vou entrar no Egito, quer dizer, na pirâmide Vamos, vamos, o que será que tem aqui dentro? Eita, eita, é o segredo da pirâmide Será que aqui tem alguma coisa? Ah não, estou com medo Vou ficar aqui fora para saber o que primeiro vai acontecer nesse jogo Ixi, a tempestade de raios Acho que eu vou ficar dentro da pirâmide, porque é mais seguro galera Porque pode, é, a tempestade é lá fora Então na pirâmide a gente é protegido aqui, ó Está todo mundo vindo para a pirâmide, está tudo escuro Será que estamos protegidos aqui dentro da pirâmide? Será que é uma coisa boa? Lá fora deve estar chovendo, trovejando Eu não sei, eu vou ver lá como é que está Nossa, olha ali galera, escureceu tudo Olha como é que está ali fora Olha Está trovejando e olha como ficou o Egito Uhul, lá, lá, isso tem gente lá fora galera Corajosos, hein Porque está ventando, está tendo uma ventania muito forte Eu só sei que eu quero ficar aqui dentro Eu não vou sair lá não, porque eu quero ganhar também, né Meu objetivo é sobreviver aqui Olha o que está acontecendo, tempestade Tempestade de raios Pessoal, venham para cá Fiquem aqui, é que é seguro dentro da pirâmide Vamos Tem gente que não quer ficar aqui Aqui é o melhor lugar que tem, ó Olha ali os camelos Tchau, eu vou ficar aqui dentro Protegido Olha ali o raio galera, eita Teve um mega raio ali, vocês viram? Outro raio E eu estou observando Vamos ver aqui, aqui eu estou protegido Super protegido E falta quanto? Falta um minuto ainda Eita, um minuto Eu vou sobreviver, vou ganhar Será que eu vou lá fora galera, para ver como é que está? Só ver, só um pouquinho Vamos lá, aqui está Ah, aqui está tudo bem Oi camelos, vamos Eu vou levar vocês para dentro da pirâmide Vamos Ah, são camelos de mentira A tempestade está muito forte Eu posso também ficar naquela casinha, né? Aqui, ó Ah, tem umas casinhas aqui boas para ficar de protegido Minha casinha, minha casa é essa Pronto, estou protegido A casa está quebrada Acho que a tempestade quebrou Eita Está me levando a tempestade Ai Olha Cuidado, olha os raios Ah, os raios estão caindo na casa Cuidado velhote Eu vou para essa outra casa aqui mais protegida Pronto Tem alguém aqui, ó É bom que tem até cama aqui Cadê? Nossa galera Ele caiu em cima daquela casa Vocês viram? Mas eu ganhei Uhul Eu fiquei Eu sobrevivi galera Olha aqui, primeiro lugar Por que? Eu fiquei em qual lugar? Nossa, eu fiquei em Sétimo lugar Por que que eu Tem que Como é que faz para ganhar ponto galera? Eu preciso saber Será que tem que pegar tipo umas boias? Tem umas boiasinhas lá que também Conta como ponto Eu não sabia Olha isso Deixa eu voltar aqui Vou voltar na Prisão Tem um parquinho Vou ter na prisão Tá Vamos lá Eu acho que a gente tem que pegar aqueles negócios Para ganhar ponto Vamos lá, vai começar E eu acho que o mapa escolhido foi O parquinho galera O parquinho foi Ixi, bora lá Dessa vez Eu espero que não venha nenhuma tempestade de raio Porque eu quero ganhar Eita, eita, eita Vamos Uou, olha o parquinho Tem montanha-russa Eu quero Eu vou andar Eu quero ir na montanha-russa Eu também tenho que pegar pontos, né? Eu esqueci Peguei um Olha aqui Tem pontos na montanha-russa Eu vou pegar Ali, ali Aquelas boias contam como pontos, né? E eu tô com zero pontos Pega esses dois aqui, ó Aê 20 pontos Ah, entendi agora Ixi Real range É tipo tornado, é? Cadê o tornado? Ai, ai Será que se eu estiver na montanha-russa Eu vou estar protegido do tornado? Olha o tornado Eita, eita Tornado na montanha-russa Pessoal, cuidado Eu vou andar de montanha-russa Enquanto o tornado tá vindo, galera Será que ele A montanha-russa vai me proteger? Vai, montanha-russa Anda Vai, montanha-russa Anda Eita Ai, ai Ele tá vindo pra montanha-russa Ele vai quebrar a montanha-russa Eita, socorro Ai, 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 ai Eu vou pra esse brinquedo ali Enquanto o tornado não vem Sabe pra onde eu vou? Vou pra isso aqui, ó Vou brincar nisso aqui Uhul Aê O tornado Eita Não O tornado pegou Me solta, seu tornado malvado Não Eu quero sair daqui O tornado me pegou, galera Aê, saí Consegui fugir do tornado Enquanto eu tava lá, galera O tornado me pegou naquele brinquedo Nossa Será que na roda A roda gigante é muito grande Eu vou pra lá Talvez ele não consiga me pegar Enquanto eu estiver na roda gigante, né Vamos pra roda gigante Vamos, vamos, vamos Vamos Opa, opa, opa Vamos Uhul Aê, quando a gente tiver lá Eita Que isso? É o tornado? Não, né Cadê o tornado? Toma nem vindo Ele tá bem aqui Ah, não De novo Fui pego pelo tornado Socorro, pessoal Me ajudem Ai, ai, ai Eita, eita Perdi Perdi Eu perdi Poxa Não consegui ganhar essa Oh, tá difícil Esse tornado é bem complicado, né, galera Eu não devia ter ido pra 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 roda gigante Acho que lá não era uma boa ideia Mas pera Que agora Eu vou pra outro mapa Quer dizer, não sei Se o pessoal não quiser Vamos voltar de novo no parquinho Então vamos lá, galera Dessa vez Não deu pra eu ganhar Mas calma Que Dessa outra Eu vou ganhar Vamos ver qual foi o mapa Que foi escolhido Porto Porto aquele em que os navios Chegam Pra colocar As cargas, né Então vamos lá pro porto Será que se eu ficar no navio Vai Vai ser bom Pra Pra me proteger Depende A gente tem que saber o que vai acontecer E eu também tenho que pegar Pontos Quero pontos Cadê Ali as boias salva-vidas Vou pegar É meu Por que eles correm mais rápido Ah, tá Se eu apertar contra Eu consigo correr mais rápido Aquele ali é meu Vou pegar É meu É meu Ai, não Ele pegou As boias Nossa, dá pra dirigir caminhão também Não sabia Cadê o navio Não tô vendo nem o navio aqui Opa Eita De novo Tornado, galera O tornado voltou Ele tava no parquinho Agora veio para o porto Agora eu tenho que prestar atenção Cadê ele Tornado Ali, tá vindo Tá vindo, pessoal Corre Eu vou pro barco Pro navio, sei lá Tá vindo Ai, ai Pegou o carro Não sei se aqui é seguro Mas eu espero que seja, viu O navio Eu tô dentro do navio Então, enquanto isso Eu só peguei 10 pontos Ali Tem uma boia de salva-vidas Vou pegar meu ponto Ah, já tem gente que vai pegar Ah, que pena Será que aqui embaixo tem? Eu acho que é bom Ficar aqui no subterrâneo, galera Porque Talvez o tornado Não chegue aqui, né Só tô vendo que tá começando A girar alguma coisa aqui Olha as folhas Tô querendo dizer que o tornado Tá aqui em cima Olha ali ele Eita, me pegou Como assim? O que que ele me pegou aqui, galera? Não vale, tornado Sai, tornado Ih, eu me Me protegi Boa ideia Ficar aqui no subterrâneo Enquanto o tornado passou Deixa eu ver se ele já foi embora Vou olhar daqui Cadê ele? Cadê ele, pessoal? Não tô vendo nada Cadê ele? Onde é que ele tá? O tornado não tá aqui Sumiu? Eita Tá bem aqui, ó Daqui dá pra ver ele Ai, me pegou de novo Nossa Sai, tornado Dessa vez você não vai me pegar Eu sou mais forte que um tornado Eu sou mais forte que um vento Não Me solta, tornado Ah, não Cai fora do mapa De novo Poxa O tornado toda hora tá me vencendo, galera Não vale Tô triste agora Pera que agora vai ser a última rodada E dessa vez eu vou ganhar Vamos agora pra última rodada desse vídeo E novamente, galera Foi escolhido o parquinho Vamos lá O parquinho vai me dar sorte Porque dessa vez eu vou ganhar, né? Só espero que o tornado não apareça E eu já sei Se ele aparecer Não vou Para a roda gigante Por enquanto Eu tenho que pensar Eu quero ponto Eu quero ponto Eu quero as boias Será que eu brincar no carrossel dá ponto? Cadê? Ali Na montanha russa Tem uns que são tão rápidos Que pegam tudo, galera Não dá nem pra pegar Poxa O que será que vem agora? Eu quero uma boia Me dá uma boia de salva-vidas aí Tem um monte ali em cima, ó Pegou tudo Ixi Erupção vulcânica Eita, galera Vai aparecer um vulcão aqui No meio do parque Cadê? Cadê o vulcão? Eu vou subir nesse elevador Não tem lugar pra mim aí, não Aqui Aê Pronto Tô no elevador, galera Uhul Cadê o vulcão? Olha o vulcão Apareceu no meio da montanha russa Olha isso Pelo menos a gente tá aqui protegido, hein? Eu tô aqui Nossa, galera O vulcão tá destruindo Eita Uhul Bora, sobe de novo Sobe de novo, vai Eu vou subir por aqui Fica aqui Ó, a gente sobe por aqui Fica lá em cima É um bom local pra se proteger, galera Aí eu acho que o vulcão Eita Quebrou um negócio ali Vamos ficar protegido aqui em cima desse negócio Ah, também a roda gigante nessa hora é uma boa Uma boa saída, né? Eita, a roda gigante Só porque eu falei a roda gigante quebrou A roda gigante quebrou Ainda bem que eu não fui pra lá Ainda bem que eu tô aqui Eita, eita Ai, ai Eita, quebrou tudo agora Aonde eu vou? O parque tá quebrado O parque quebrou, pessoal Aonde tem um local subterrâneo pra eu me esconder Falta um minuto ainda, galera Um minuto O vulcão O vulcão Eita, 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 eita Socorro Nossa, galera Olha o que aconteceu Bora, eu vou conseguir ganhar Vou conseguir ganhar Vamos É só ficar atento Pra não Deixar que o vulcão Te pegue Ali Pronto, agora eu tô fora do parque Olha a roda gigante Quebrou Só porque eu queria brincar nela Eita Quebrou tudo agora Não sobrou nada do parque Tô vendo mais nada aqui Nada mesmo Tem pessoal que tá voando lá também E eu ganhei zero pontos Eu não consegui Ah, tem uma ali perto do vulcão Será que eu vou lá? Sou corajoso Tá tremendo tudo aqui A terra tá tremendo Eu vou andar por aqui Talvez aqui seja um bom local de segurança Vamos, vamos, vamos Falta 15 segundos 15 segundos 13 Olha ali Um pontinho pra mim Eba Peguei mais um ponto Eba, obrigado Tô com 30 pontos Eita, eita, eita Ganhei Sobrevivi Sobrevivi Fiquei Fiquei em terceiro lugar Pelo menos eu ganhei troféu Olha isso, galera Terceiro lugar Finalizei bem, hein Com 40 pontos Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau